É jovem, Rock, Stallonezão, é meu jovem, o Ivan Drago, esse jogo aqui, ele dava uma puxada para o glorioso Stallone, o glorioso Rock, Hard Puncher meu jovem, um game da Konami lá dos anos 80, que tinha toda a cara né meu jovem, toda a ideia do filme do Stallone, tanto a parte de treinamento, de ganho de força, como também a luta que era extraordinária, jogo difícil, jogo difícil demais meu jovem, porque no arcade, não sei que poção mágica que eles colocavam naquele negócio, você só de chegar perto da máquina, você não tinha nem colocado a ficha ainda, já perdi a vida, como é meu jovem, os anos 80 era assim, você tinha que ser o cara atencioso para chegar a jogar e concluir alguma jogatina, talvez por isso que a gente tenha tanto interesse em jogar tudo de novo hoje, porque na época não conseguíamos fechar tantos jogos como gostaríamos, e esse ele traz a lembrança de duas coisas maravilhosas dos anos 80, os filmes e também a saída do cinema, quando a gente encontrava o fliperama, é meu jovem, até a próxima, grande clássico, pesquisa...